Você sabe que eu só penso em você Você diz que ninguém pensa em mim Pode ser, se é assim Você tem que largar a mão do não Soltar essa longa dente paixão Não há conta doer pra decidir Só dizer sim ou não Mas você agora, sim Eu levo a sério, faz você disfarçar Você me diz a fé, se eu leza de ouro E que remédio ao frio que vem lá do sul Insiste zero a zero, eu quero uma um Sei lá o que te dá, não é meu calor São Jorge, por favor, me empresta o dragão Mais fácil aprender já ou desentrar Do que você decide, se dá ou não Não